Eu era um jovem, não tinha a menor ideia do que era ser pai. Então quando eu olhei pro Arthur, ele era uma criança, mas um bebê, mas eu não tinha a menor ideia de como funcionava aquele mundo. E eu fui apresentado como o namorado da mãe dele. E essa relação durou um tempo até que a gente mudou a relação. Então decidimos os três entrar com a documentação pra fazer uma adoção unilateral. Desde então eu sou o pai do Arthur. Ela cita comigo de 15 em 15 dias. Diz ela que pelo menos uma vez por dia eu ligo. Eu não sei se ela acha isso um saco ou não, mas eu ligo e vou continuar ligando. Toda a primeira vez que eu vi foi encantadora. Eu era uma menininha, uma cotoquinha bem pequenininha, mas muito esperta. Eu já me vi como educador, como pai. Mas sempre respeitando o espaço do pai biológico. O pai é o pai que educa, que cria, que puxa a orelha. Ele que deixa de castigo. O Arthur foi meu primeiro filho e foi quem me ensinou a ser pai. E tô levando isso pro resto da vida. Eu sinto pros dois muito amor, muito carinho. Adoro ficar perto deles. Pra mim não existe um amigo melhor. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria o meu pai. A gente aprende com as coisas mais simples. A gente nunca imaginou aprender com um sorriso, com um choro. E aí E aí E aí Amém.